Placa de vídeo, flores. Placa de vídeo, flores. Placa mãe, flores. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, mas ao mesmo tempo tudo, porque a vida, você tem que sorrir pra ela. Sorria pra vida e seja feliz. Bom, olha o que eu comprei, flores. Estão montando um jardim em casa. Às vezes a gente fica assim, eu acordo, eu olho pra essas flores, a vida parece que sorrir pra gente é incrível, gente. Compre uma flor aí e você vai ver. Dá pra sua esposa, namorada, namorado, marido, seja o que for, então compre pra você. Eu comprei pra mim e eu quando olho pra aqui, a vida sorri. A gente tem que ter coisas que a gente, faça a gente olho abrir, sorrir, né? Então, muito linda, gente. Muito linda, minha. Olha, tô apaixonado por essas flores, mas não quero falar sobre flor, não. Até um tour aqui, que bonito. Quero falar sobre placa de vídeo que para de funcionar. Muita gente fica assim, poxa, a placa de vídeo parou de funcionar, a placa de vídeo tá dando erro, a placa de vídeo não sei o que, e não consegue descobrir. Bom, todo mundo sabe que é o que? Muito acelerada. Pode ser o algoritmo que tá entrando pra minerar. Pode ser ela esquentando muito. Pode ser o cooler que já não está mais funcionando direito. Seja por sujeira ou por pelos. Às vezes você tem animais ou então muito cabelo, feliz daquele que é careca, né? Aliás, eu não quero ficar careca não, mas não tem pelo porque entra aqui dentro e fica agarrando, prendendo. Então, se a placa não está funcionando direito, pode ser muitas coisas. Então, você tem que fazer o quê? Ver qual o problema. Então, eu tenho uma placa que ela tem parado de funcionar. É até uma 1.050 Ti. Ela tem dois coolers. E ela simplesmente, ela é a mais quente. Aí eu já troquei o kit riser, não funcionou, não resolveu. Não é mau contato, não é energia. Ela não tá suja. O problema é o quê? É o cooler. E aí, o cooler não tá conseguindo refrigerar de uma certa forma. Então, fica numa rig, ela vai acabar esquentando mais. Então, nós temos ali uma segurança da placa de vídeo. Quando ela começa a esquentar muito, ela vai desativar. Ou ela vai começar a minera menos. Quem usa o programa After Bunny, eu fiz assim. Eu diminuí ali a potência dela. Isso vai fazer com que ela minere menos, mas ao mesmo tempo ela não alcance a temperatura. No After Bunny, esse programa, ele tem alguns limitadores. Que você pode usar a seu favor, pra que a placa não chegue a uma determinada temperatura. Pra que ela não... Porque o cooler não vai dar conta, mesmo que o cooler seja de lá 100%. Nós, quando temos essas coisinhas lindas que nos dão muito dinheiro, todo dia, né? Que, na verdade, a gente ganha dinheiro por hora, praticamente. Dependendo da quantidade de placas de vídeo que você tenha. Isso aqui, a gente não tem ideia de quanto isso aqui tá girando. Às vezes, o sistema até mostra um pouquinho a quantidade de velocidade que isso aqui tá. Mas, nós temos aqui duas. E aí, uma pode tá marcando, a outra não. E a outra pode tá deficiente. E aí, o que acontece? Isso aqui tá empurrando o vento. Pega o ar daqui e joga pra cá. Se isso aqui não estiver funcionando direito, o que que acontece? O ar que não está entrando aqui direito, ele acaba saindo daqui, entrando aqui. Caso essa esteja funcionando melhor. Placa de vídeo, quando tu começa a dar problema, você tenta empurrar com a barriga até uma hora de você tirar ela da riga. Por isso que, no passado, eu acabava fazendo assim. Placa dando problema, dando problema, eu tirava da riga. E deixava a riga funcionando direitinho. Por isso que é importante você ter uma placa-mãe de sobra. Claro, a placa-mãe tá caríssima hoje em dia. Mas, se você puder, consegue uma placa-mãe aí, mais baratinha, usada, né? De um amigo que tem um computador, claro, que vai funcionar, você coloca uma placa de vídeo. Porque aí você tira a placa de vídeo do conjunto e monitora ela, vê como ela tá trabalhando. Porque se sua rig para, que às vezes uma placa, ela simplesmente dá tela azul no teu sistema operacional aí. Se for Windows. Uma às vezes trava, para tudo. Às vezes não. Então, o que você faz? Tenta eliminar o problema. Se você não tem uma outra placa-mãe, que é aquela ali, eu vou fazer a limpeza, tá? Tá suja pra caramba. O que você faz? Diminui aí a potência da tua placa de vídeo. Aumenta aí a configuração do cooler para ventilar melhor, tá? E, se não tiver limpa, tire. Começa aqui, ó. Já saiba de lá para a gente fazer uma limpeza. Suja, né? Tá muito suja. E aí você tira para fazer uma limpezinha e bota de volta para resolver. Então, esses são os motivos básicos. É claro que limpar os contatos, porque tu pode estar com o meu contato. Aquecimento das outras placas de vídeo. Porque tem placa de vídeo que joga o calor todinho na outra. E essa aqui, às vezes, tá reabsorvendo todo o calor. Por isso que ela vai acabar esquentando muito. Placa que, às vezes, o black plate, black plate, o back plate, tá recebendo muito calor também. Ou também tá sujo. Então, tem um monte de coisa. Você vai olhando tudinho, aos pouquinhos, para identificar o problema. E fazer com que sua placa funcione aí por muito mais tempo. Se não der resultado, se você não conseguir resolver, mas fez com que ela continue funcionando. Isso é o que é importante. Porque tem gente que fica quebrando a cabeça para a rig. Aí, horas paradas de uma rig, se você tem várias placas de vídeo, tá perdendo dinheiro. Então, deixa ela trabalhando. Se você não conseguiu, deixa ela trabalhando mais ou menos. Pelo menos, tá entrando dinheiro no geral, tá? Esquenta muito a cabeça, não. Tem coisa que não dá para esquentar a cabeça. Depois a gente vai resolvendo com calma. E termina esse vídeo. Ah, não. Tenho que falar uma coisa importante. Meus amigos, muito importante. Sobre o pagamento do código MIN, código da mineração por injetor de moeda. Meus amigos, muita gente começou a mandar o Pix para eu fazer depósito. Só que algumas dessas pessoas não participaram. Tem um vídeo onde eu comecei a fazer mineração e as pessoas começaram a colocar o código. Essas primeiras pessoas, no prazo desse vídeo, que levou quase dois dias, o código delas foram aceitos. Então, foram 51 pessoas. As 51 primeiras pessoas colocaram o código. As outras pessoas, eu não inseri os códigos na rede. Então, não tenho nem como dividir o dinheiro com elas, porque não seria justo. Porque a gente vai dividir esse dinheiro. Então, veio muitas mensagens de ontem para hoje, o pessoal dando o Pix para eu fazer depósito, só que elas não estão nessa relação. Por isso que quando eu pedir, coloca lá o telefone no final, lá do código, para eu reconhecer pelo telefone. Se tiver alguém mandando mensagem e o telefone não é igual, que foi colocado também lá no comentário, eu não vou conseguir identificar, tá? E está dando muito trabalho, porque eu tenho que fazer isso no manual. Pegar o Pix da pessoa, entrar na conta bancária e fazer a transferência. O valor é de R$4. Dá um pouco menos de R$4, estou arredondando para R$4. O valor é pequeno, porque dividiu entre 51 pessoas, tá? E aí eu estou fazendo só os poucos, porque é demorado, é manual e tem toda uma segurança. Toda hora o banco desloga, tem que logar de novo, tem que pegar o código de novo. Tem Pix que é telefone, tem Pix que é CPF, tem Pix que é código. Então, é muito demorado. Então, eu aos pouquinhos vou fazendo o depósito das pessoas que têm direito ao R$4, referente ao código MIM. Quem estiver mandando aí mensagem, quem estiver falando, ah, manda um código MIM e tal, o Pix para mim. E não foi uma dessas 51 pessoas que estão lá no vídeo. E você olhar lá, tem uma... o YouTube, ele tem uma ordem. Então, tem os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e dá para saber quem participou logo no começo e quem não. Não é que eu me negue a colocar todo mundo para participar. É porque senão eu vou pulverizar mais aí no valor. Chega mais aí 50 pessoas. Em vez das pessoas ganharem R$4, que já é pouco, cada um vai ganhar R$2. Então, acaba sendo bobagem, entendeu? O valor é muito pequeno. Eu sei que é dinheiro, mas não é justo, porque não participaram. E não é porque não quiseram, eu entendo. O YouTube é assim, você vê um vídeo, vê outro canal, vê vários canais. Não tem como você acompanhar o canal, todos os vídeos. É impossível. São vários canais que você, provavelmente, deve... Algumas pessoas participam, né? De sobremineração. Então, algumas pessoas quiseram participar, não puderam, porque não deu. Mas deixa para a próxima, gente, tá? Virão outras oportunidades aí de nós colocarmos isso em prática. Só que, de uma forma mais organizada, porque você vê, é muito difícil. Até para fazer pagamento, é complicado, não é simples. Tinha que ser um sistema em que as pessoas colocassem ali o código, já colocasse o seu Pix, tudo bonitinho. E aí, quando eu finalizasse, era apenas eu apertar o botãozinho e já distribuir o valor para todo mundo, de uma forma mais simples. Então, eu achei que era muito fácil fazer isso tudo, inocentemente, né? Mas eu vi que é muito difícil. Então, somente algumas pessoas vão receber esses 50... Somente... Por que nem deram se fosse 50 reais? Esses 4 reais. São 51 pessoas que receberão 4 reais. As outras não receberão, tá bom? Então, se você não receber porque você colocou o código depois, o vídeo tem data. Primeiro, o vídeo lá de... Que eu botei do código ruim para pessoas participarem. Ele tem uma data de exibição desse vídeo. Então, as primeiras pessoas que participaram foram um total de 51 pessoas e essas que vão receber o valor. Tá bom? E quem não recebeu, deixe para a próxima. Tem pessoas que estão doando o dinheiro, mandando mensagem. Olha, Fernando, fica o dinheiro para você, doação. Enfim, muito obrigado. Como eu falei no outro vídeo, esse dinheiro vai ficar reservado para uma próxima ação que o canal fizer de ajuda, doação, tá? Então, esse dinheiro vai ficar reservado. Não vou pegar para mim, não. Tá bom, gente? É. Muito obrigado. Agora, o próximo vídeo, eu vou ver se eu faço limpeza dessa placa de vídeo. E placa mãe. Opa! Vou começar com a placa mãe. Tá muito suja, gente. Muito suja. Dá uma limpeza geralzona. Eu vou ver se eu gravo vídeo mostrando da limpeza. É muito simples. Já até falei, mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Vale a pena assistir o vídeo. Muito obrigado. Quem chegou aqui, se inscreve no canal. Fica aí com essa beleza de flores lindas, gente. Muito lindo. Claro que não vai ficar aqui, não. Vou botar na área de serviço. Vou montar um jardimzinho lá. Vai ficar muito lindo. Vale a pena. Dê flores. Compre flores para você. Alegre o seu dia todo dia.